Tem um timbre muito bonito Tem um amor escondido Ai, 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 amor Eres a rosa que me dá calor Eu não ouvia esta música, apoi Eres a minha soledade Um antarco de azul Um eclipse de marmero Ai, 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 amor Eu sou satélite e tu és Eu sou Um universo de água mineral Um espaço de luz E só Llenar tu Te regalo Mis manos Um... Mis párpados caídos E... O beso mais profundo Aunque seja Agora um gemido No, 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 no Te regalo um otoño Ei... Um dia entre abril e junho Um rayo de ilusões E... Um coração desnudo Ai, 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 amor Eres a rosa que me dá calor 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 Um universo de água mineral Um espaço de luz E só Llenar tu Ai, 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 ai